Leia e escrever sempre faz a diferença Seja nas coisas mais simples Como pegar um ônibus Ou até mesmo deixar a imaginação Viajar nas páginas de um livro O programa Sergipe Alfabetizado Já mudou a história de milhares de pessoas Se você também quer mudar A hora é essa Aproveita O programa pode melhorar a sua qualidade de vida Resgatando a sua cidadania Aprender a ler e a escrever É um sonho Que já virou realidade para muitos sergipanos Eu não sabia ler nem escrever Hoje eu já leio e já escrevo Foi uma coisa maravilhosa da minha vida Do estudo é tudo para a pessoa Me sinto orgulhosa Porque eu aprendi a ler, escrever Me sinto assim realizada As matricas estão abertas Aproveite Não perca tempo Programa Sergipe Alfabetizado Secretaria de Estado da Educação Sergipe Governo de Todos Sergipe Governo de Todos